Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. A presidência convida o nobre deputado Luiz Paulo para fazer leitura da ata da sessão anterior. Senhora Presidente, deputada Tia Ju, a ata reflete com exatidão o ocorrido na terceira sessão extraordinária, que, iniciada às 16 horas e 51 minutos, encerrou-se às 17 horas e 4 minutos. Lida e aprovada a ata, passa seu expediente inicial. Primeiro orador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Senhora Presidente, deputada Tia Ju, senhor deputado Valdacé Asa, senhor deputado Jari, senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma presencial ou remota, senhoras e senhores telespectadores, e também saudando o nosso intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhora Presidente, eu ontem, já à tarde da noite, assisti centenas de imagens no ápice da tragédia da região serrana, senhora Presidente. É de cortar o coração. De cortar o coração. parece o fim do mundo em águas. O desespero, a morte, a destruição, absolutamente chocante. Porque concentrado numa pequena região, diferente da tragédia de 2011, que foi... ocorreu numa grande região. Pegou, na época, mais de seis municípios. Mas, mais forte foi Teresópolis, Friburgo, próprio Petrópolis, Vale do Cuiabá e Sumidouro. As mais atingidas, entre outras. e esquecendo. E São José do Vale do Rio Preto, que também foi duramente atingido. Mas, ontem, focou praticamente no centro de Petrópolis e, com origem, de grande parte de tudo, a montante da Rua Tereza. as imagens chocantes de uma tristeza que só nos suscita de imediato a solidariedade, o desejo de ajudar. E essa casa fez muito bem aprovar ontem o destaque do seu fundo de 30 milhões para minorar a gravidade dessa tragédia. Queria destacar a solidariedade da população no sentido de enviar mantimentos, roupas, remédios, enfim, essa parte positiva da nossa sociedade fluminense, querendo ajudar o próximo, as organizações sociais também que se mobilizaram, instituições públicas, privadas, porque é uma das coisas que resta muito positiva à humanidade, esse espírito de solidariedade e de compaixão. Então, queria fazer esse registro. deixarei para me aprofundar do que fazer para mitigar para que problemas desses não venham a ocorrer um pouco mais à frente, depois desse impacto. porque há uma dívida histórica, dívida histórica, não só com os municípios da região serrana, mas com muitos outros municípios e outras áreas da nossa cidade. Mas a região serrana, ela, pela sua constituição geológica, é muito fragilizada para ocupações humanas. E a falta de emprego, a falta de renda, o estado de miserabilidade, a ausência de política habitacional, a ausência de análise de áreas de risco, com as medidas consequentes de retirar as pessoas e da habitação para essas pessoas, a ausência de um instituto de geotécnica que pudesse, ano a ano, estar fazendo estabilizações das encostas, não só por cortinas atirantadas, mas pelas suas diversas metodologias, tudo isso nos leva ao quadro que nós tivemos. Desastres naturais continuarão a ocorrer e, no meu entendimento, cada vez de forma mais constante e mais dura. Eu registrei ontem, no meu curto tempo de vida, eu assisti a tragédia de 88, que se abateu também, não só na cidade do Rio de Janeiro, na região serrana. Assisti, fizemos CPI na tragédia de 2011. 2011 para 88, deputado Jari, são 23 anos, 23 anos. De 2011 para 2022, foram apenas 11 anos de tempo de recorrência. E esse evento extremo que aconteceu aqui, aconteceu em Minas, aconteceu em São Paulo, aconteceu na Bahia, nós não podemos achar que vai ser diferente daqui para frente. Ao contrário, a gente tem que ter organizações e investimentos continuados das três instâncias de poder pertinentes e anuais. E também envolve sistema de defesa civil, controles climáticos, etc., etc. Mas, queria só fazer esse registro e também registrar aqui que tem sido os dias profundamente tristes. Tristes. Para a gente estar com essa visão daquilo que não foi feito, como poderia ter minorado essa catástrofe. E o que deixará de ser feito que não minorará a próxima catástrofe. Bom, de outro lado, eu também queria fazer um registro de tristeza pela perda do comentarista político, cineasta, o Arnaldo Jabô, que morreu aos 81 anos. Esse período da Covid, grandes figuras nessa faixa entre os 70 e 90 anos, passaram a nos deixar com grande intensidade. Alguns de Covid, outros de outras doenças, mas talvez agravado tudo isso por esse quadro tão destrutivo que nós estamos vivendo. Porque, concomitantemente à tragédia da região serrana, ontem, o registro de mortes pela Omicron no nosso pavio, passou de mil. Mil! A nossa tragédia aqui, tão dura, já está registrando mais de 100 mortos. Então, é bom a gente não tratar a questão das perdas como algo inevitável. inevitável. Não tem nada de maior valor na face da Terra do que a vida. A perda da vida não pode ser tratada como banalidade. Não pode. se você analisar todos os princípios humanísticos, e diria até muitos princípios religiosos, não tem nada de mais valor do que a vida. Pessoas não podem ser mortas a paulada, não podem ser mortas a tiro, não podem ser linchadas por nenhum tipo de motivo, muito menos por preconceito. Os governos, federal, estadual, municipais, os parlamentos, quando analisam as políticas públicas, vão analisar para melhorar a qualidade de vida da população, e não para satisfazer os seus egos, ou imaginar que vão deixar pirâmides como deixaram os faraós. Então, o investimento tem que ser visto na ótica de ter esse investimento social, e não de uma obra que se materializa. E o que observo muito nessa carência de investimentos de prevenção, deputado, é que a maioria deles não dá retorno político. Mas esses que são os fundamentais, esses que são os fundamentais. Então, eu queria fazer esse registro no meu tempo de 10 minutos e agradecer à Vossa Excelência ter me oportunizado a palavra. Muito obrigado. Próximo orador escrito é o novo deputado Jari Júnior. Com excelência, dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Boa tarde, Tia Ju, nossa presidente. Eu estou inscrito para o expediente inicial e para o final. Vou abrir mão do expediente inicial. Obrigada, deputado. não havendo mais oradores inscritos, a presidência declara encerrada a presente sessão mais uma vez, afirmando aqui o compromisso dessa casa e a solidariedade do conjunto dos deputados e deputadas com as vítimas e com o povo de Petrópolis. Está suspensa a sessão de trabalho até às 15 horas quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão. Tchau.